Bom, sobre a minha vida, eu também tenho que ressaltar a minha formação cristã. Como já disse, fui coroinha em Galha na minha infância. Como já disse. Mas, especificamente agora, eu quero dizer a respeito do Jardim Bela Vista, que implantei, que tinha uma praça reservada. E ali, então, apareceu a ideia de construir uma capela. Construiu uma capela. Então, organizei uma comissão e essa comissão me elegeu como presidente da capela. E construímos, ininterruptamente, sem parar, a capela Nossa Senhora da Aparecida. Que está lá no alto até hoje. Mas, essa iniciativa eu tomei sem consultar a paróquia e nem o bispado. De construir a capela Nossa Senhora Aparecida. E numa determinada... Quando eu estava no finalzinho da construção, praticamente, D. Hugo Bressane de Araújo, que era o bispo de Tio Cesano de Marília, veio em Oswaldo Cruz. E o Emílio Helógio, que era o prefeito, convidou ele para almoçar na casa dele. E eu fui convidado também para participar desse almoço. Então, estávamos almoçando lá. O Emílio, o almoço preparado pela Dona Rosa, o Emílio, o bispo e outros convidados de número pequeno. Então, eu vencia o esforço e falei para o D. Hugo. D. Hugo, eu queria que eu fosse visitar uma capela que nós estávamos terminando. Ele ouviu assim, de maneira um pouco indiferente. Mas eu tinha aquela preocupação, porque eu não tinha consultado nem a paróquia, nem o Diocese. Ele falou, então, depois nós vamos lá. Então, acabamos de almoçar. Ele falou, então, o senhor quer ir lá ver a capela? Aí, ele falou, vamos então. Aí, eu levei ele de jipe. Botei no meu jipe e levei. Cheguei lá. Já de propósito, a porta já estava aberta. E ele não entrou, ele subiu a escada comigo, visitou a capela já com o altar pronto, os bancos prontos, a capela pronta, com sino, com torre, com tudo. Ele ficou admirado. Ele falou, eu quero vir benzer essa capela. Eu quero vir benzer. Ele falou, isso foi mais cartão do Hugo. Ele deu outra coisa. Eu sei, quero que benze a capela e quero que essa praça aqui, vocês façam o jardim e ponha a praça Pio XII, o nome do Papa. Que põe o nome de praça Pio XII. Eu ouvi perfeito. E ele foi. Então, já estava no finalzinho a capela. Marcamos a data. Ele veio solenemente com a missa, para benzer e inaugurar a capela. Só que ele veio com uma novidade muito expressiva. Ele já tinha providenciado, junto ao anúncio apostólico, que não fosse capela, fosse santuário. Então, ele trouxe já o documento do anúncio apostólico, que não era a capela Nossa Senhora Aparecida, era santuário Nossa Senhora Aparecida. Então, chamou o santuário Nossa Senhora Aparecida até hoje. E outra coisa, a praça surgiu, a praça Pio XII, está lá. E ele depois trouxe para mim essa benção apostólica do Papa Pio XII. Está aqui o documento. Estou vi lá no Vaticano, está aqui. A benção apostólica para mim e para minha família. Eu tenho muita satisfação e sou muito reconhecido com essa benção apostólica que D. Hugo trouxe. Então, esses são aspectos religiosos. E tem também uma outra coisa que eu não posso omitir. Quando o padre Bonifácio Crenpas assumiu a paróquia aqui de Oswaldo Cruz, por esse passado que eu já tinha tido na igreja, primeira que é mestre, tudo isso, ele me chamou lá e falou, Zé, nós vamos... Logo que ele assumiu, logo que ele assumiu. E, por sinal, na posse dele foi o juiz de direito e o Oswaldo Martins, que era o prefeito também, foi convidado para estar na posse. Então, o Oswaldo Martins não falou para mim. Então, eu representei o Oswaldo Martins na posse do padre Bonifácio e o juiz de direito da época. Então, ele é um homem de vontade muito expressiva, muito dinâmico. Então, logo nos primeiros dias que ele assumiu, ele me chamou lá e falou, Zé, nós vamos desmanchar essa igreja que está construindo e vamos fazer uma nova. Vamos organizar uma comissão. Vamos organizar uma comissão. você indica quatro nomes. Você escolhe quatro nomes e eu escolho quatro. Eu falei, mas o senhor é o presidente. Ele falou, eu fico na presidência, mas vamos fazer essa comissão. Você põe quatro nomes e eu ponho quatro. Eu falei, tudo certo, padre. Aí ele falou, eu já escolhi meus quatro. Eu falei, muito bom, padre. Aí ele citou os quatro. Tem marcado o nome dos quatro aí. Aí ele falou, agora um é você. Ele falou, um é você. Agora você vai indicar mais três. Você vai indicar mais três. Aí eu pensei, falei, então eu só ponho o Idem Finotti, que era do banco. Eu só ponho o Idem Finotti, ponho o Otávio Roberto Ramos, que é do banco aqui, e ponho o Giro Cuniochi. Eu falei, tá certo. Então, foram os quatro. Ficou do meu lado. Era o Giro Cuniochi, o Idem Finotti, o Otávio Roberto Ramos e eu, os quatro. E os quatro dele também, muito específicos, o Borghetti e outros nomes. E essa comissão teve a duração de nove anos. Nove anos durou essa comissão. Promovendo quermestres, indicando pessoas para promover quermestres, etc. E o templo está lá, graças ao padre Bonifácio, com essa comissão que ele manteve durante nove anos. Então, eu gostaria de dizer do prêmio que eu tive, pela oportunidade que eu tive, de fazer alguma coisa que me conforta. Lembro também, com muita felicidade, dos nove anos que integrei a comissão de construção da Igreja Matriz, de Oswaldo Ruz, liderada pelo maravilhoso e dinâmico padre Bonifácio Crenpas. Justamente em Galha, onde eu já disse, eu fui coroinha do padre Celso Ferreira. Aqui, nesta fotografia, muito importante, que eu guardo com muito carinho, está a igreja que o padre Celso construiu, a Igreja Matriz, sobre a capela que existia naquela cidade. Guardo esta fotografia, porque, embora esteja difícil de ver, eu estou menino ainda, ao lado do padre Celso Ferreira, onde eu fui seu coroinha por bastante tempo, e que guardo muito vivo em minha lembrança. E, como estou falando sobre o aspecto do meu envolvimento com a Igreja Católica, eu volto a citar. e mostrar a fotografia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, que eu fui presidente de sua construção lá no alto do Jardim Bela Vista, no chamento que fundei com o Gui Chisugarra. Esta é a fotografia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, na praça do Papa João XXIII. Por sinal, nesse santuário, o primeiro casamento realizado foi o meu com Shirley. O primeiro casamento ali, celebrado pelo padre Anjo, que era o vigário da Baroca. é, portanto, um marco da minha história. E, se falando de religião, volto a me referir novamente ao padre Bonifácio. Aqui, numa fotografia que ele fez questão de tirar, junto com a comissão que ele constituiu para a construção da nova Igreja Matriz. Eu estou aqui na foto, ao lado direito do padre Bonifácio, junto com Idem Finotti, Otávio Roberto Ramos e Giro Cuneoche, que integrava a comissão de oito pessoas, da qual o padre Bonifácio pediu que eu indicasse três nomes para eu ser o quarto. E, do outro lado, outras pessoas formavam a comissão, com mais quatro pessoas admiráveis na cidade. Entre eles, dois burguetes. E, assim, principalmente, eu e o Idem Finotti ficamos na comissão durante nove anos, integrando a comissão de construção da nova Igreja Matriz sobre a presidência do padre Bonifácio.